Eu me vi, pareto, me reivindicado Eu me vi, pareto, me rei, pareto, me rei, pareto, me rei, pareto, me rei Eu me vi, pareto, me rei, pareto, me rei, pareto, me rei Mereguana Para busco passim, meu Mão cita-punha item, meu Meregatam no lukim, meu Passo Ande-e-e-não, meu Passim, meu Ayo em mim Simpulh-se Mereguana Para busco passim, meu Mão cita-punha item, meu Meregatam no lukim, meu Meregatam no lukim, meu Passim, meu Que eu em mim Simpulh-se Mereguana Simpulh-se Mereguana Meregatam no lukim, meu 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 Eu não me simpulso e vergonha Eu não me simpulso e vergonha Eu não me simpulso e vergonha Eu não me simpulso